Música Notaigames de volta e galera dessa vez venho trazendo mais um vídeo do Mercado da Bola aí pra vocês galera E a notícia mais absurda aí que a gente pode estar vendo hoje é o seguinte gurizada O astro mundial que pode reforçar ou o Grêmio ou o Inter na Libertadores é ele mesmo Edson Cavani de 32 anos O astro uruguaio concedeu uma entrevista a ESPN da Argentina e revelou o sonho de jogar uma Libertadores O atacante atuou apenas 6 meses como profissional na América do Sul em 2006 e foi campeão do Apertura Uruguaio pelo Danúbio E logo depois como havia se destacado no Sul-Americano Sub-20 acabou vendido ao Palermo E na entrevista concedida ao ex-zagueiro Seba Domingues que teve passagem pelo Corinthians em 2005 Cavani não faz distinção de clube Diz É verdade que seria perfeito se fosse pelo Danúbio mas sabe das dificuldades do seu clube É um desejo que tenho porque jogo a Liga dos Campeões mas também gostaria de viver a experiência da Libertadores São experiências que o futebol te dá de viver esse espetáculo que reflete nosso futebol De onde viemos Diz Cavani Então fica a dica aí para os nossos dirigentes né Galizá daqui do Sul Tanto o Grêmio como o Internacional pode aí sim estar indo atrás do Cavani Digamos que quem está precisando mais de um sotravante no momento seria o Grêmio né Contando que o Inter já meio que se acertou de vez aí com o Guerreiro Que foi uma baita contratação do Internacional O Grêmio poderia estar trazendo aí o Uruguaio Cavani E nessa última quarta-feira o Grêmio venceu o Juventude por 3x0 Porém não foi sua felicidade esse último jogo Porque também pode ter sido um dia triste Pode ter sido o último jogo do Everton pelo Grêmio Isso mesmo O jogo contra o Juventude nessa quarta-feira pode ter sido o último jogo dele Do Cebolinha pelo Grêmio O atacante está convocado para representar a seleção brasileira na Copa América E fará o seu último jogo pelo Tricolor Antes de se apresentar para a competição envolvendo as seleções nacionais do continente O grande problema de tudo isso é o assédio que o jogador recebe ao bom tempo dos clubes europeus A diretoria do Tricolor terá que resistir às propostas da casa dos 150 milhões de reais Se quiser manter o jogador para o restante da temporada O período de junho é o mais movimentado nos clubes europeus Já que nesse período ocorre a pré-temporada por lá E as equipes vão ao mercado com grandes quantias de valores Visando convencer o jogador e o detentor de direitos Para a concretização da transferência Milan, Manchester United e Manchester City São exemplos de clubes que já procuraram o Grêmio Para saber da situação de Everton Então realmente o Everton aí pode não ficar mais no Grêmio após a Copa América Ou então ainda jogar mais uma ou duas partidas de repente Após a Copa América E depois estar saindo do Grêmio E outro jogador que está a fim de jogar uma Libertadores É o Agüero Isso mesmo Agüero diz que quer jogar no Independiente Após o Manchester City E ele falou É a minha prioridade Apesar de ter ainda 30 anos e muita carreira pela frente Com o Agüero já pensa no fim da trajetória no futebol E o local para pendurar as chuteiras já foi escolhido pelo próprio argentino Estrela do atual time do Manchester City O atacante tem contrato até 2021 Depois dessa data Agüero ainda não decidiu o que fazer Mas afirmou que a preferência Será retornar ao clube que o revelou O Independiente Vamos ver quando acabar meu contrato Com o Manchester City Mas está claro que a minha prioridade É o Independiente Revelado pelo Rojo Agüero deixou o clube ainda garoto em 2006 Fuma o Atlético de Madrid Depois de 5 temporadas pelo clube com o pioneiro Ele foi contratado pelo Manchester City Se tornando ídolo da torcida desde então E sobre ainda o boato de Hazard no Real Madrid Já não é praticamente mais nenhum boato O Eden Hazard já foi até fotografado com a camisa do Real Madrid na Espanha Como vocês estão vendo a imagem aí Então, cara, ele está sim chegando no Real Madrid Acabou de ganhar o título ali pelo Chelsea, né? Contra o Arsenal Então, ele já vai estar saindo nessa temporada Nesse mercado de transferências agora de junho Junho e julho E vai estar indo para o Real Madrid Real Madrid que está tentando montar um baita de um elenco, né? Está tentando fazer um elenco galáctico novamente Mas vamos esperar aí pelas novidades Para saber quem mais vai vir para o Real Madrid E sobre o Neymar Ainda é uma novela também É uma incógnita Em qual time ele vai acabar jogando Mas pelas todas as sondagens Pode ser que ele ainda volte ao Barcelona Que ainda tem a possibilidade Do retorno dele para a Espanha E a saída do PSG da França Mas então as notícias de hoje foram essas, gurizada Em breve aí vou estar trazendo mais notícias do mercado da bola E de futebol em geral Então se gostaram do vídeo Deixem um gostei Se inscrevam no canal E é isso aí E lembrando que está rolando o sorteio Da camisa da seleção brasileira lá no meu Instagram O link está aí na descrição Me segue lá e entra no post Para vocês verem como participar Então é isso aí Falou Um abraço Fui Tchau 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 Tchau